Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, olha isso, uma caixona que chegou pra mim lá da minha amiga Sandra Pinato, ela me mandou uma caixa com os meus recebidos gringos recebo muita coisa lá na casa dela em Orlando, das marcas de lá e tal e aí ela junta tudo e me manda, e eu espero muito que vocês gostem deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo! Bom gente, tô gravando com o celular, pra variar, a câmera da pessoa tá de revolta na verdade é o cartão de memória, então eu tô resolvendo isso, assim que meu cartão novo chegar eu volto a gravar com a câmera, mas eu decidi gravar aqui esse vídeo abrindo a caixa com vocês da outra vez eu fiz live lá no Instagram, eu falei não, dessa vez eu vou gravar pro YouTube porque assim, nem encostei na caixa ainda gente, eu nem abri e vai ser assim a primeira impressão mesmo então, tipo, reação aqui com vocês, e já quero agradecer minha amiga Sandra também por todo o carinho, por toda a atenção, pela dedicação, por tudo, pela amizade a Sandra tá passando por um momento bem difícil, ela perdeu uma pessoa da família então assim, senti muito por ela, tô muito comovida pela situação dela também já conversei com ela e tudo, quem puder ir lá dar uma força lá no Instagram dela também uma palavra de carinho, uma oração, vai ser muito bem-vindo, tá? então, obrigada amiga, se você tiver assistindo, obrigada por tudo vamos lá, que eu vou abrir minha caixa tá pesada, hein? ela tá aqui num... numa mesinha que eu tenho, mas é uma mesinha, coitada uma mesinha fraca, só falta quebrar tudo muitas marcas que eu recebo por lá, né? é Huda, Colourpop, e também tem a Box Charme com a Ipsy Bag que são aquelas caixinhas de assinatura mensal essas caixinhas eu já expliquei pra vocês as outras vezes, mas deixa eu explicar de novo essas caixinhas, gente, só dá pra assinar quem mora lá nos Estados Unidos então tem algumas seguidoras que moram por lá e que assinam vou deixar as informações aqui embaixo, o link, se tiver cupom de desconto eu deixo pra vocês mas, se por acaso alguém quiser, quer porque quer, que for aqui do Brasil tem que assinar através daqueles redirecionamentos, sabe? então você tem que fazer algum contato aí com alguém que faz redirecionamento de compra aí funciona, agora direto, infelizmente, eles não mandam pro Brasil mas como eles me mandam, faço questão de mostrar e é legal também porque os produtos que eles me mandam me dá a oportunidade de testar e contar pra vocês o que eu acho, né? porque são produtos que vendem individualmente também e dá pras pessoas comprarem e tudo mais então eu gosto de testar essas coisas diferentes, sabe? já vi aqui que temos Huda esse daqui são produtos Lip Blush é um produto pros lábios e pra bochecha, ó tá até aqui, ó, bonita então você pode passar nos lábios e na bochecha assim, é uma coisa que a gente tem aqui no Brasil, né? a Contenho Grama lançou e tudo até pra testar e ver se é parecido o que a gente tem BT Blush tem bastante produtinho aqui no Brasil que a gente considera bem parecido, né? não sei, não sei qual que é a textura tô assim, deduzindo, né? ai, esse aqui eu já testei, gente esse gloss aqui, que é aquele que gela a boca esse daqui, ele dói, ele arde, ele pinica ele gela, assim mas não curti muito não eu achei que ele dói demais, sabe? veio junto no pacote ah, entendi que é pra hidratar a boca sempre que ela manda press kit ela manda, tipo por exemplo, se é base ela manda um pincel de base junto um primer enfim sempre ela manda alguma coisinha da linha dela que já existe pra complementar o kit, sabe? aí o Lip Blush, ó são cinco cores eu resolvi agora colocar essa unha gigantesca pra gravar o vídeo e eu esqueci que eu ia abrir um monte de pacotinho, né? olha, a embalagem é meio fosca assim, meio emborrachada ah, é um aplicador tipo um batom mesmo, né? ai, a textura é bem transparente, gente olha, bem quase nada assim eu acho que vai ser bom porque não vai manchar a pele, né? interessante achei já diferente do que eu já tinha falado desse Lip Blush da Conteio Grama são outras texturas, sabe? tem uma comprinha minha que eu fiz também Pixi ah, é pra você colar quando você tá com espinha é uma cartela que daí você cola os negocinho eles são adesivos assim transparentes aí quando você tá com espinha você cola em cima, sabe? para tratar que legal esse aqui eu não tinha ainda e aí esses dois produtos aqui, ó essa linha da Pixi viralizou no TikTok da gringa muitas gringas fizeram vídeo e tudo mais algumas brasileiras também eu não sei se eu tenho essas cores já eu já testei essa linha aqui bronze em bastão da Pixi gente, é muito bom eu até preciso fazer vídeo, gente porque viralizou, né? e a pessoa não tem vídeo vídeo lá para as redes, né? ah, eu acho que esse aqui eu não tenho não ó, ele é assim um bastão e aí você passa na sua pele ele bronzeia ó, ele dá um bronze bem glow, sabe? mas tem o blush também tem mais um item aqui, ó é uma bruma calmante para pele esse daqui eu já acho que é da Ipsy Bag tá? que é a caixinha de assinatura que eu falei para vocês só que a Sandra, né? me avisou que ela misturou que ela já não sabe mais que mês é qual item, sabe? eles sempre mandam assim uma caixinha todo mês então acontece que já faz uns seis meses que a gente acumulou coisa então, né? ó, gente veio uma esponja de coração que se chama essa marca se chama Reina Rebelde vocês já ouviram falar dessa marca? eu não então, assim eles mandam umas marcas bem desconhecidas e também mandam marcas super famosas então, eles misturam bem eu gosto porque, assim eles mandam muita coisa full size, gente produto grande produto... assim, é difícil, né? falar mas aqui no Brasil as caixinhas de assinatura muitas vezes vem só amostra, né? lá o negócio é babado tudo isso aqui veio dentro da caixinha vocês têm noção? esse produto também não conhecia Baby Beauty meu Deus é um iluminador que eu não consigo nem abrir ai, veio quebrado mas esse aqui é fácil de compactar gente, coisa linda, hein? deixa eu ver se eu foco aqui pra vocês verem, ó ele é bonito, viu? coloquei um pouquinho aqui pra vocês verem que negócio parece ser bem bonito veio esse daqui, ó que é um quarteto de sombras também de uma marca olha isso aqui, gente será que é uma marca que eu não conheço ou eu que não tô sabendo ler aqui? Workaholic gente, o peso dessa embalagem olha que lindo isso aqui deve ser muito caro, gente IL Maquiagem dessa marca aqui da outra vez eles mandaram também Deal of the Gods isso aqui é um tônico facial para tudo com essa embalagem gente, olha isso aqui é muito pesado é muito pesado tem extrato de melancia meu Deus tem cheirinho de melancia ultra tônico é um tônico facial essa marca aqui, ó gente, essa marca é bem legal eu tenho uma bruma deles se não me engano veio uma bolsinha Ypsilove tem um eu acho que é um lip oil da marca Unfiltered Beauty veio uma miniatura do Nelgen Dermatology cara de ser caro também a gente tem que usar tudo, gente ó um esfoliante com açúcar e tudo da marca Frank Body Ai que bonitinho e veio também ai um hula um hula da Benefit esse aqui é a minha é a amostra é uma amostrinha mas é um hula, né gente da marca o que é isso aqui Toy Factory ai, olha aqui dois itens lápis para olhos um preto e um marrom dessa marca Toy Factory esse daqui, ó também tem cara de ser caro, gente esse negócio aqui, ó um gel esfoliante um gel pro rosto assim, não sei se é esfoliante toalhinha da Pixi e um produtinho aqui que é um de colágeno e peptídeos também é um gel de limpeza facial olha, da Pixi peptídeo e colágeno isso é bom, gente isso é bom já vai pro meu banheiro esse é um gel de limpeza também só que esse é da linha clareadora veio máscara essas máscaras que já vem com o formato do rosto, sabe? só colocar essa daqui pra dar volume meu Deus ácido hialurônico peptídeos e colágeno já vou fazer uma hoje veio mais coisas dessa linha de clareadora esse aqui ele já tinha me mandado eu acho também que é pra espinha, gente eu só não sei eu não traduzi, eu acho outra vez eu acabei desapegando sem saber o que que era mas ele é assim pititico tá dizendo que é pro clareador também eu não sei pra que serve esse pequenininho aqui aí veio o creme da linha clareadora esse daqui é pra área dos olhos esse daqui é da linha de colágeno quando é a cor diferente assim, ó é outra linha serum da linha clareadora ai, gloss da linha de colágeno um tônico, gente porque eu mais uso o tônico da Pixi é muito bom maravilhoso mais um tônico da Pixi só que esse é da linha de colágeno esse aqui é diferente dos que eu tenho mais um saquinho da Ipsy Bag essa marca aqui é perfeita eu tô usando uma vitamina C dele é Alexane eu tô falando dele nem sei se é uma pessoa, né dela, da marca ai, é um balme Banana Bright CC Stick Color Corrector é um corretivo, gente olha que legal um corretivo tipo com tratamento pra pele deve ser pra aqueles dias pra você usar quando você tá só com skincare que dá uma coberturinha ali na pele, sabe um negócio da Fenty Beauty ai, gente só falta ser a mesma que eu já tenho essa daqui é a Seize Smoke ai, ela é toda escura olha isso olha esse brilhoso que lindo nossa, amei essa da Ciate London uma máscara pros lábios eu vou ver, gente se eu consigo deixar pra vocês o Instagram de todas as marcas de diferentonas todas as marcas que eu tô citando aqui pra vocês, tá porque daí vocês conseguem olhar lá o Instagram deles e tal porque às vezes o meu English não é dos melhores, né é verdade olha que bonitinho olha, gente da Pacifica essa marca aqui é muito boa também me mandaram da outra vez um produto que eu já tô usando ah, esse aqui é pro corpo é um creme corporal com colágeno também gente, eu vou ficar toda no colágeno Drunk Elephant gente, essa marca é caríssima isso é um blush? é um blush? meu Deus não sabia que eles tinham um produto assim, sabe eu achava que era só skincare, skincare, skincare é um blush coisa mais linda eu amei se chama Fortify mais blush rose drops que lindo deve ficar lindo assim pra você também naqueles dias assim sabe, com uma maquiagem mais leve e tal mais uma bolsinha também da Ipsy Shades by Shen que é um lápis de olho dessa marca Shades by Shen uma sombra, eu acho China Bee olha o nome China Bee olha que linda vem com flamingo e uma sombra brilhosa ai, é da Benefit eu não tenho nada dessa linha de skincare deles olha esse daqui é um mousse pro poros parece ser um gel de limpeza em mousse esse é um também miniatura ai, eu acho que nas bolsinhas vem várias miniaturas dentro, né ó, esse daqui é um esfoliante aparentemente e esse daqui é um uma máscara I Am Beauty máscara de cílios Pineapple and Coconut é dessa marca aqui, ó Primer será? Prep and Primer será que é um hidratante facial com extratos de plantas eu acho que pode ser esse daqui, ó pra todos os tipos de pele Beauty Star esse aqui deve ser um serum, né a gente tem muita coisa Love Beauty esse daqui é um delineador líquido ah, ele tem duas pontas uma ponta mais grossa e uma ponta bem fininha que interessante esse daqui, ó dessa marca não falo, gente que eles mandam umas marcas super diferentes mais uma bolsinha da Ipsy uma miniatura do blush em creme da Ciate London e é nesse tom nesse tom que vocês estão vendo aí na embalagem eu acredito que seja, né esse malvo assim, né escuro Kismet olha, gente outra marca diferentona na cor Baby esse daqui é um creme da Corres esse daqui é um produto pra sobrancelha ai, eu adoro esse gelzinho pra sobrancelha antes eu não dava a maior bola gente BFF agora eu gosto de pentear a sobrancelha ah, essa marca aqui é bem cara eu acho First Age Beauty eu já vi ela em algum lugar assim é pra área dos olhos um creme com linha sinamida eu olhei a embalagem e parecia a caixa da minha lente de contato gente falei, meu Deus será que eu comprei leite de contato mandei lá pra casa da Sandra é uma paleta a marca aqui, ó ah, é um duo de blush não, na verdade é iluminador, gente ah, que doida e olha que chique o cremoso vem com a tampinha gente olha, vê se eu posso com um negócio desse que lindo mas a caixa parece da lente Iconic London essa marca também é maravilhosa aliás, o blush que eu tô usando hoje é de uma paleta que foi da outra vez que eu recebi, ó é uma paleta de blush cremoso gente nossa eu amei porque ele não mancha a pele, sabe? aí agora mandaram aqui mais um produto é uma paleta de sombras gente que coisa linda olha isso que coisa linda linda demais demais, demais ah, esse aqui a Sandra falou que foi um dos últimos umas das últimas caixinhas que a gente recebeu lá na casa dela antes dela vir né, pro Brasil da Colourpop que veio um monte de batom batom pode ser que venha conteúdo lá pro Instagram viu? tem de vários tipos tem, ó o Matte Lip tem o Blotted Lip tem o Gloss Lip tem vários tipos eles mandaram tipo, porra o saco tá cheio de batom então esse daqui eu vou aplicar lá pro Instagram mais Ipsy Bag tá? Cream Bronzer tá? Anastasia Beverly Hills é o Cream Bronzer na cor Caramel a embalagem até parece a da Nars e gente cremoso se é que ele é bom igual precisamos testar tudo veio aqui vários pincéis não sei ler essa marca aqui não olha que diferente consegui enxergar é uma letra muito diferente olha essa embalagem gente J.Lo Beauty J.Lo será que anda J.Lo mesmo? deve ser, né? nossa, um creme gente, olha isso aqui é chique viu? é um creme hidratante isso aqui se cair na cabeça de alguém perigoso mais um negócio da Anastasia Satin Lipstick esse aqui é um batom não tinha nenhum batom da Anastasia olha uma máscara da MAC MAC Extension sabe que tem essa máscara aqui no Brasil? nunca vi ai, aplicador bom, hein? nem testei já tô falando que é bom Magic Extension da MAC mais um creme eu acho ah não, esse aqui é pro corpo é fit, gente é um negócio fit pro corpo deve ser aquele pra fazer massagem, né? isso aqui o que é isso? Lavander Calm parece um aparelho esse aqui vai ter que ser pesquisado gente que eu não sei nem o que que é ah, eu lembro que a Sandra falou que a dela também veio quebrada a minha veio quebrada gente, eu tava tão empolgada com essa paleta tava não tô, né? e mesmo que uma sombra tenha vindo quebrada a gente vai compactar, né? eu tô ouvindo tão, tão bem das paletas as pessoas falarem tão bem das novas paletas da Anastasia, né? e aí eu fiquei tão feliz de ter recebido eu falei não acredito, sabe? e eu tô namorando tanto aquelas paletas lá da Sephora mas tipo pô, 500 reais, mano aquelas paletas da Norvina, né? tipo, não tive coragem ainda, sabe? duas que estão quebradinhas mas essa daqui é só apertar na verdade, ó e aí eu não tive coragem de comprar, né? graças a Deus eu recebi essa aqui pra eu poder testar, gente a nome dela aí, ó a embalagem é chique demais olha isso que eu recebi da Colourpop cara tudo, ó eu nem acreditei, gente eu nem acreditei tava assim no meu carrinho pra eu comprar essa coleção aqui aí a Sandra me avisou que chegou lá na casa dela já faz um tempinho, né? falei ai, não acredito não sei o que a coleção da Alice, gente deixa eu tirar aqui tudo esse daqui é um Lip Mask é uma máscara pra... pros lábios é um cogumelo a máscara pros lábios Lip Duel tem dois Rainha de Copas que é mais escurão e o batom babadeiro e a da Alice, né? o da Alice é clarinho mas o batom é um vermelho vermelho mais rosado o ós é clarinho silêncio o nome do... do blush acorda a minha blusa o blush que é da Rainha de Copas e a da Alice as embalagens, gente ai, é clarinho olha que fofo veio esse daqui ó que é uma sombra em stick ó a embalagem, gente parece que ela tá escondidinha atrás olha que lindo meio fundo lilás assim tem o gato tem o do gato e do chapeleiro esse daqui é verde é verde bem bonita e a do gato é roxa, né? tem que ser da cor dele ó lindo, 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 lindo a paleta, gente tem empolgada com a paleta parece que tá dentro de um... é ali uma chave, né? um... enfim, um buraco da porta ó, olha gente que linda eu já tinha visto uma menina fazer swatch dessa paleta e ela tinha falado que era tipo uma das paletas mais lindas que ela já viu em questão de brilho sabe? falei caramba e realmente assim o brilho dela é muito babadeiro e agora minhas comprinhas gente até minhas comprinhas comprei três coisas que eu queria muito, muito tempo e aí consegui comprar nem acredito produtos Patrick Itá gente é assim, ó eu sou obcecada pelo trabalho do Patrick Itá eu acho a coisa mais linda as maquiagens dele e assim não tinha eu acho que eu tinha um gloss deles dele, né? que eu tinha ganhado assim nessas zipsy bag da vida mas eu não tinha as paletas nada então assim eu fiquei lá namorando no site eu comprei no site e mandei entregar na casa da Sandra ó olha isso aqui gente esse aqui é o blush a embalagem gente fala sério é muito chique ó esse aqui é o blush rosa é um cremoso ele também tem a tampinha ó que esconde aqui o cremoso um cremoso e um em pó peguei esse rosa mesmo X-A-Doll rosão mesmo olha essa embalagem gente essa embalagem que coisa mais linda gente olha aí eu comprei esse aqui que é que eu tô obcecada né pelo negócio cremoso que eu comprei esse aqui ó for face esse aqui também é um cremoso e um em pó pra contornar e aí eu escolhi esse tom aqui que é mais bem frio sabe esses outros que eu tenho é mais bronzer né e eu queria um mais friozão assim pra fazer o contorno e esse daqui é o X-Sculpt e aí a paleta que eu comprei tá perdida por aqui e a paleta era o item que eu mais tava desejando tipo eu sempre vi a Ludmilla a Assunção mostrando a galera falava ai que coisa mais linda olha isso aqui gente isso aqui é luxo ela também tem duas cores cremosas que vem tampadinha ó essas duas aqui do lado perfeita que coisa mais linda com certeza são os itens mais bonitos que eu tenho na minha coleção gente sério é muito bonito tipo de chiqueza né não de fofura de fofura tem os da Colourpop e tal mas de chiqueza assim meu Deus tô assim impressionada nem Dior nada chega perto sério enfim gente esses foram os produtos que eu recebi muita coisa comenta aí se vocês querem vídeo eu sei que vocês querem né mas de quais produtos testando e tal vou resolver logo o problema na câmera tudo vai dar certo espero que vocês entendam não esquece meu like se inscreve aqui no canal passa lá nas minhas redes sociais vai ter muito conteúdo um beijo e até a próxima tchau